Em São Leopoldo, o governador participou da cerimônia de inauguração da Hyundai Elevadores do Brasil. A fábrica coreana vai produzir 3 mil elevadores ano, gerando 450 empregos diretos e indiretos. É um prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco, visto que o senhor tem vindo sempre em ocasiões muito especiales. Ampliações de empresas, inaugurações de empresas, isso é importante para nós como leopoldenses. Então que venha mais seguido, nós estamos lhe esperando sempre de braços abertos. O presidente da Hyundai do Brasil falou que o investimento foi de 65 milhões de reais e que outras empresas coreanas devem vir para o Estado. E foi no dia 30 de maio de 2011, quando o senhor assinou conosco um memorando de intenção ao qual germinou essa fábrica. E ainda me lembro que após a assinatura do memorando, o senhor me disse O parque, vê se não enrola muito para construir e entregar essa fábrica. E eu prontamente lhe respondi que antes da Copa, o senhor estaria inaugurando ela. Promessa feita. Acompanhado do presidente da Hyundai Elevators Coreia, Sam Rohan, o governador desatou uma fita e disserrou a placa inaugural da fábrica. Quando nós começamos com esta aventura e com esta visão, escolhemos um primeiro país para uma visita que foi estruturante da nossa política. E esse país foi a Coreia. E eu quero dizer, meus queridos representantes da Hyundai que estão aqui, senhores presidentes, querido parque, Nós não nos arrependemos do que vimos, que vocês confiavam no nosso estado. Passaram a confiar no nosso estado. Não conheciam o nosso estado. O Rio Grande do Sul era um estado esquecido do cenário da globalização. E passa a ser hoje um sujeito ativo dessa integração. Com resultados concretos para a economia gaúcha, para o emprego e para o desenvolvimento. O Rio Grande do Sul é um sujeito ativo dessa integração.